Bom dia turminha da pesada! Vamos dar um oi pessoal! Oi! Gente, olha Sofia! A gente hoje tá de novo na praia! É! Olha só, vou mostrar pro pessoal! Olha, estamos chegando! É o último dia, Bela! Então é o último dia de fazer vídeo, gente! Olha, estamos chegando na praia! E amanhã a gente vai fazer o vídeo de dar tchau pro pessoal! E estamos chegando aqui na praia, gente, pra brincar muito com as crianças! Olha que dia lindo, pessoal! E hoje eu fiquei sabendo que elas trouxeram uns participantes especiais! Teremos pônei na piscina da praia! Né, Sofia? Os pôneis vieram se banhar na piscina, pessoal! Sofia, você já vai pra água, Sofia? Já estou vendo a Bela e a Sofia Canepa de lá na água brincando! Gente, essas crianças chegam na praia e já são as rainhas do picolé! Qual é? Qual vai ser o picolé de hoje? Morango pra Sofia Caneple? Morango pra Isabela e você? Blue pra Macedinho! Muito bom! Tá bom, Sofia, esse picolé? Hum, que delícia, gente! Quem mais gosta de picolé, gente? Eu sou de Robla, já tá com pai! Verdade! Blue é da Rainbow Dash! Quem não viu o vídeo, que a gente ganhou a pônei aqui na praia, eu ganhei a piscar, sou frio pra fechar e já conseguiu mais pra Applejack! Verdade, pessoal! Confere lá no vídeo! O que vocês estão fazendo aí na areia? Uma faixa, uma piscina! Sofia? Eu já fiz água, agora eu tô fazendo a casa! Eu tô fazendo um bolo! Ah! E eu tô fazendo uma piscina! Eu tô fazendo um bolo e um bolo pra água não destruir o bolo! E eu tô fazendo um bolo de peixe! Ó, aqui é uma montanha e aqui é um bolo de peixe! E o cara que ele sai, é que eu tô comprando! Olha aqui, comendo um pedaço do meu bolo! Mas que eles estão vendo aqui comendo meu bolo! Acho que isso aí não tá dando muito certo não, hein, Bela? Eu tô fazendo um bolo de peixe! 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 Aqui na piscina! Vamos lá falar com as meninas! Meninas! Eu fiquei sabendo que os pôneis estão tomando banho! Onde? Na piscina! Vamos lá ver! Corre! Corre! A pai! A Dei! A Dei vai levar a pai! Vai, vai, corre! Olha só! E ainda surgiu uma bolo de borboleta! Eu não achei a Pinkie Pie! Onde é que ela tá? Você trouxe ela pra praia? Não, sim! Tem que procurar, gente! Vamos brincar com essa bolo de borboleta, Sofia? Uau! Cadê a Pinkie Pie pra tomar banho? Então bota ela pra nadar aqui, Isabela! Não, porque ela não é de lá! Ela vai nadar na banho de borboleta gigante? Olha! Meu Deus! O que que tá acontecendo aí? Estão lavando? Estão lavando? É muito divertido! Tá todo mundo nadando aí nessa boia! Vocês querem ir lá pro fundo? Quem tem medo do fundo do mar? Quem tem medo lá do fundo? Que eu fiquei sabendo que tem sereia! Eu não! Eu acho que a Macedinho tem medo! Olha, tá levando! Vocês estão indo lá pro fundo! Vocês estão indo lá pro fundo! Vocês estão indo lá pro fundo! O que que foi, Sofia? Não precisa ter medo, Sofia! Não tem onde segurar aqui! Não tem onde segurar! Mas você tá boiando! Mas você tá boiando! Ninguém vai cair! Não tem onde segurar! Não tem onde segurar! Não tem onde segurar! Mas ninguém vai cair não, gente! Não tem onde segurar! Cuidado! Ó, Isabel Vocês estão brincando com os pôneis Eles estão tomando banho na banheira Conta aqui pro pessoal Essa aí é quem, Sofia? Ela é o pessoal que caiu de carro Ai, gente, a Sofia tá triste Que ela balançou na borboleta e caiu na água Ô, Sofia Macedo, qual o nome da sua pônei? E a sua, Sofia Caneple? Como que é o nome dela? E a sua, Isabela? Ah, tá Eu também adoro pônei, pessoal E eles hoje vieram Ai, eu gosto da princesa Celeste Não, é a gente Gente, eles vieram tomar banho na praia hoje Os pôneis Ai, eu gosto da Pinkie Pie Olha aqui, mamãe Ai, mas a Fluttershy também é muito bonita Eu acho É porque eu gosto de rosa Eu gosto da Applejack também Ela é linda Ela também tem o cabelo rosa, né, Sofia? Também gosto dela, é verdade Gente, quem gosta de brincar na praia Deixa o like Segura, segura Gente, eu quero saber quem do pessoal de casa gosta de comer queijo coalho na praia Tá gostoso, Bela? Hum E você, Sofia? Mostra pro pessoal que você come queijinho Hum E você, Caneple? Eu como muitas Muito gostoso, gente Eu também adoro comer queijo coalho na praia Muito bom, né? Ô, Sofia Eu acho que acabou a praia Sofia, acho que vai ter que dar tchau pro pessoal Não, tem tesouro Tem tesouro ainda? Aqui, gente Gente, depois vai ter mais vídeo brincando no parquinho do shopping Quem gostou, deixa um like Se inscreve no canal E vamos dar um tchau pro pessoal Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau